É... Eu não sei o que tá acontecendo. É alguma comemoração de Natal? Eu não sei. Mas é... É... Enfim, vamos pro vídeo de hoje. Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio da nossa série O Minecraft Lendário, galera. E eu tô tão feliz de ver o Floquinho aqui comigo, Midas e tal. Tô sentindo uma certa nostalgia, galera. E pessoal, lembrando, se você escuta o nosso querido Lendário, é muito importante que você saraivem de like esse vídeo, pessoal. Deixe seu joinha que é muito importante pra você mostrar que você gosta da série, quer mais episódios. Ainda mais agora que tá entrando em 2018, né? Vocês estão de férias aí, janeiro e tudo mais. Que venha muitos episódios de Lendário. Então me mostra que vocês querem isso deixando aquele like marotão que sabe. Vocês sabem deixar. Vamos tentar pegar 50 mil likes, galera. Será que a gente consegue? Eu acho que os cabras safados são fortes o suficiente para conseguir 50 mil likes. Conto com o apoio de vocês. Conto com o poder de vocês, pessoal. E depois de vários episódios, a gente vai ver finalmente quem era o nosso amigo secreto. Eu disse pra vocês no último episódio que eu demorei pra poder ver, porque eu estou adiantando vídeos, né? Mas agora, esse vídeo aqui, o meu amigo secreto já entregou o presente. Vamos ver quem era e o que ele me integrou. Integrou. Vamos lá, pessoal. Um feliz Natal, meu grande amigo. Beijos Spock. Ah, foi o focão que me tirou. Ah, marmelada isso aí, hein? Então foi o focão. Vamos ver, pessoal. O que será que ele me deu? Três, dois, um... Não! Ele me deu a roupa do Batman. Pocão, que presente maneiro! Mano, eu estava dando uma olhada agora que eu quero construir, galera. A máquina de fazer roupas. Meu Deus, e o Poki me deu um dos meus per-heróis favoritos, que é o Batman. Mano, não. Vamos ver o que essa roupa dá. Ó, ela dá um dano de 19 bruto, mili-damage. Acho que só dando soco já dá 19 de dano. Velocidade de 7%, alcance 100%. Eu tenho 5.5 de dano de resistência à queda. É tipo o Feather Falling, entendeu? 110% de ataque damage. Eu pulo 2 de altura. Eu tenho mais 80 de sprint. Nossa, velho! Mano, que presente maravilhoso! Batman! É, esse chapéu não combinou, né, galera? I'm Batman! Poki! Muito obrigado, mano! Que presente maravilhoso! Galera, não, sério. Vamos agradecer o Poki. A gente sempre faz isso. Eu acho que é uma atitude, uma postura bem legal. Vamos todo mundo no último lendário do Poki falar Obrigado, Pokão, e deixar o like no vídeo dele. Vamos lá, pessoal. Todo mundo indo agora. Não, termina de ver esse vídeo. Aí vai todo mundo lá no canal do Spock. Acessa o último lendário dele. Deixa o like. Fala, Pokão, muito obrigado pelo presente que você deixou para o Jesse. E deixa o like no vídeo, galera. Vamos pegar aqui, né? Porque ferro é ferro, né, meu parceiro? Deixa eu tirar isso aqui. Mano! Olha isso. Olha a velocidade. Olha o pulo. Vamos testar o dano dele, a força dele? E eu estou sem terra. Tem terra aqui? Tem... Nossa, tem terra por demais, bicho. Eu estou cheio de ferro também, ó. Quer ver? 31 ferros. Agora mais 9 que eu já tinha aqui, ó. Pronto. Beleza, galera. Nossa, nós estamos bem demais, maluco do céu. Tá. Mano, estou muito feliz de estar de Batman, velho. Estou me sentindo poderoso. Valeu mesmo, Pok. Mas, galera. Olha lá, olha. Olha que bonitinho. Na casa do Spock, seia de Natal. Tem uma seia de Natal do Spock? Que legal. E, pessoal, eu acho que... Eu não sei se é mole do próprio Minecraft, mas hoje que eu estou gravando o vídeo, é exatamente dia 25 de dezembro. Está chovendo um pouco com galinha. Olha, são baby midas com as galinhas. Aí elas caem no chão e explodem. Não dá nenhum dano, não, sabe? Mas elas explodem. Tá. Agora vamos aproveitar que está anoitecendo. Vamos testar a nossa força. Vamos dar uma porrada nos bichos. Que a gente tem aqui, ó, 19 de ataque damage. Não, 16 de ataque damage só na base do soco. E a gente tem mais 8 de punch, mano. Deve dar um knockback legal. Anoiteceu de fato e agora a gente vai atrás dos monstros. Por quê? Porque eu sou Batman. Olha o pulo que eu dou, velho. O seu, você me respeita, tio. Tá. Quem vai ser... Nossa, que bug. Ficou tudo preto. O que foi isso, gente? Quem vai ser a vítima do Batman? Alô? Tem algum monstro por aí? Alô? Monstros? Achei uns Creepers, galera. Mas esses aqui são os Creepers do bem ou não? Não! Pera. Eu dei um soco nele. Olha. Não! Como, 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 como? Matei. Matei na base do soco. Ó, tem um outro Creeper ali, ó. Cadê? Ah, aquele ali é o Creeper normal, ó. Pra, pra, pra. Pra que tem punch? Ah, não deu tempo, galera. Eu não consegui dar socos rápidos o suficiente pra matar ele, infelizmente. Eu tive que ir um pouco afastado, galera. Eu voltei pra nossa casa antiga pra ver se aqui eu consigo treinar melhor, ó. Ai, não. Eu tenho que tomar cuidado, pessoal. Creeper, eu não queria enfrentar Creeper. Porque, como vocês viram, eu não consegui ter o time certo pra matar. Porque ele explode antes de eu conseguir matar. Au, au, au. Só que o problema é que é Creeper, falta um quanto é lado. Eu quero um esqueleto, um zumbi, ó. Cadê o esqueleto? Esqueleto. E! Esqueleto. Eu dou um knockback nele também, pessoal. Porque, como vocês devem se lembrar, eu tenho um punch, tá ligado? Eu vi um zumbi por aqui. Tem uma aranha ali, ó. Vamos testar na aranha. Ai, ai. Ai, é dungeon. Ah, mano. Eu tô muito bolado. Eu tô muito forte. Isso que eu nem dei espadada. Vamos testar com espada. Vampiros! Ah, meu Deus. E tem um bode aqui. Um bicho doido. Nossa senhora. De onde vocês vêm? Tudo. Tô atacando o Batman, galera. Tá, beleza. O vampiro me mordeu. Mas eu não tomei dano dele direito, não. Eu não tenho perigo de virar vampiro. Meu Deus! Sem mais aranha! Morre, 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 morre. Meu Deus. Mataram o Batman, gente! Também... O que eu tô fazendo na casa do Cauê? Ah, é porque eu dormi sem querer no caixão dele. Beleza, pessoal. Tá. A gente conseguiu testar a força da roupa do Batman. Ela é bem boa mesmo. O que eu quero fazer, galera? Eu queria começar a pensar em colecionar essas roupas aqui. Lembrando que quem acompanha o Super Casal Craft já viu lá que eu também tenho um mod que tem as roupas de super-herói. Mas lá é diferente, pessoal. São roupas diferentes de outro mod, ok? Esse mod que parece até ser um pouquinho mais simples. Tem menos roupas e tal. Mas as roupas são bem bonitinhas. E pra gente poder fazer elas, a gente vai precisar do Surge Fabricator. Que é meio que uma crafting table para roupas. A gente vai precisar de uma crafting table. Ah, esse tutri de um gemi. Ok, tá. A gente vai precisar de bastante ferro, né? Quatro. Tá, eu tenho... Não, dá pra fazer isso aqui, né? Goodbye, ferros. Um, dois, três, quatro. Ai, meu coração. Tchau, ferrinhos. Eu amo vocês. Tá, beleza. Nós vamos precisar também do quê? Desse aqui eu tenho... Eu sei que eu tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho aqui. Tá, nós vamos precisar de uma crafting table. Então, eu não tenho crafting table extra? Eu provavelmente tenho crafting table extra, mas tudo bem. Tá, e vamos precisar de pedras refinadas. Tá, beleza. Vamos começar aqui fazendo a crafting table. Beleza. Vou jogar essa madeira fora, mano. Tá me incomodando só ter uma, tá ligado? Colocar aqui. Ué. Apareceu o slab de stone do Lord of the Rings. Como é que eu vou pegar essa aqui agora? Ué, como é que eu vou fazer isso aqui? Ah, tá. Nossa, que trabalheira, então. Vou ter que mudar, galera, ó. Ué. Ah, mano, na moral, galera, eu vou pegar... Como é que eu vou fazer, mano? Aqui, ó. Não, não é pra fazer isso. É, pessoal. Não tem jeito. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que entrar no game modinho. Eu peço desculpas, tá? No game mod 1. Porque eu vou ver depois com o Matos, que ele que montou o modpack, se ele sabe como arrumar isso. Mas vamos lá. Qual que era o crafting disso aqui? Tá, stone slab. Tá, eu vou gastar, então. 1, 2. Aí eu faço uma pedra. Eu vou gastar umas 6. Pra pegar 6 pedras de stone, tá? Stone. Desculpa eu ter que fazer isso no game mod, galera. É chato, tá ligado? É muito chato. Mas não tem jeito. Quer ver, ó? Cadê, 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 cadê? Pra que eu não faço a menor ideia da que tem essa pedra? Como é que ela chama? Pera aí. Deixa eu ver aqui, pessoal. Smooth sandstone. Tá, agora eu vou achar. Smooth. Beleza. Agora vai. Smooth stone. Aqui, ó. 1, 2, 3. Infelizmente vai ter que ser desse jeito. Aí eu venho aqui. Game mod 0. Volto ao normal. E aí sim. Pronto. Nossa, mano. Ah, que chato ter que fazer isso, velho. Sério mesmo. Tá. A gente vem. Põe a crafting table. Pedra. Pam, 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 pam. Pam, pam. Pam. Beleza, pessoal. Tá feito. Conseguimos aqui, ó. Por hora eu vou deixar aqui. Depois, galera. A gente vai fazer uma sala especial para os super-heróis. A gente vai colecionar todas as roupas que vocês estão vendo aqui nesse mod. Hoje não são muitos, mas a gente vai ter, tipo assim, a sala dos super-heróis que vai ter todas as roupas. Agora eu queria ver como que funciona. Tá. Por exemplo, eu quero fazer material cost. 3 mil. Tá. Então parece que, tipo assim, é que lá no outro mod, a gente fazia, a gente, cada um tinha os minérios especiais para poder utilizar. Eu tenho que dar uma fa... E, tipo assim, tinha os tecidos que você fazia com lã e linha. Os tecidos da roupa, da fantasia. Aqui parece que é diferente. Tem um custo. A gente paga para poder ter a roupa, parece. Mas como que paga? Ah, entendi. Tá vendo aqui que tá zero? A gente paga com minérios, ó. 20. Tá. Se eu pegar um diamante, só de teste, ó. Vamos pegar esse tudrion. Vamos pegar esmeralda. Vamos pegar lápis lazuli. Diamante. Vamos ver, ó. Nossa, vale 1. Vale 11. Vale 3. Caraca, não vale nada o diamante esmeralda aqui. O ferro é o que mais vale. E esse tudrion? Ah! O tudrion vale 512, parceiro. Ah, o negócio é usar ele mesmo. Vou dar uma caçada nesses negócios. Eu lembro que eu tava explorando as cavernas lá embaixo. Eu encontrava até uma boa quantidade dele. Ele, tipo assim, acho que você não encontra chunk dele. Você encontra um só, isoladão. Mas até que eu tava encontrando bem. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma caverna. Opa! Vamos ver se a gente acha alguma caverna por aqui, galera. Aqui, ó. Achei um, pessoal. Achei um. Deixa eu tirar essa água daqui. Beleza. Ah, como eu disse, ó. Não é chunk, ó. Você só encontra um, ó. Tá vendo? Não dá pra você pegar muito assim, não. Aqui, ó. Tá vendo? Não é chunk, né? Ah, não. Deu, ó. Deu dois. Opa! Beleza. Vibranium. Ah, não é Vibranium esse aqui. Ah, tá. É porque não é o mesmo, não, galera. Esse aqui é Vibranium. Tá. Será que eu também consigo usar ele como energia? É do mod. É do mod. Ok, ok. Isso foi... Deu bom. Deu bom. Deu bom. Mas eu continuo falando. Esse aqui, ó. O Tridium, ele é meio que isolado. Eu tenho quase certeza. Deixa eu ver se eu acho algum deles aqui. Porque tem uma convenção de vampiros aqui debaixo. E tem uma grama. Eles andaram procriando. Procriando, mano. Não é possível. Não é possível. Que engraçado. Tá. Agora, eu tô querendo descer bem aqui pra poder explorar os Birignite. Alguém andou explorando aqui também. Espero que não tenham pegado os Vibraniums. Porque... O Tridium. O Tridium. Tá. Vamos ver, ó. Alguém andou explorando isso aqui bem, ó. Ah, eu lembro disso aqui, ó. Isso que cai na Dungeon. Eu não quero entrar na Dungeon, não. Volta, volta, volta. Droga. Eu caio na porcaria da Dungeon. Ah, não. Não é que não. Vamos explorar as cavernas do dragão. Vamos procurar o Titânio e o Vibranium. Não é Titânio. Eu falei o Ingote errado. Na verdade, ele se chama Tutridium. E eu vou procurar agora. Procurar agora. E eu não tô achando. Só acho lava. E ali não tem nada. Pra que que eu tô indo ali? Ah, meu Deus. Eu quero o Tutridium. É o mesmo lugar ali, né? Eu quero o Tutridium. Se você me arrumar o Tutridium, eu vou ficar Felidium. Isso foi horrível o que eu falei. Achei mais Vibranium, pessoal. Mais Vibranium e mais Vibranium. Parece que é sempre tinha de três bloquinhos. Mas o Tutridium ainda não foi. Mas eu tô esperançoso, galera. Eu acho que ainda vai rolar. Será que tem alguma coisa pra cá? Será? 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 Mano, eu tô me sentindo meio bobão, galera. Porque eu lembro nas cavernas antigas. Lá atrás, no começo da série. Eu vi vários Tutridium. Váriosinhos de Tutridium. E não peguei, mano. Não sabia que era tão importante assim. Aí agora eu tô me sentindo meio trouxa. Tô pensando até ir nas outras cavernas lá pra ver se eu acho. Porque, nó, velho. Que perda. Que perda. Ferro? Não, ferro. É. Tá vendo? Ah, agora é tudo caminho sem saída aqui, velho. Será que eu não vou encontrar nada, bicho? Aqui não tem nada, eu acho. Não, não tem nada pra cá, galera. Ah, finalmente deu bom aqui, galera. Olha só. Achei, ó. É, só saiu mesmo. Se tiver fortuna, vai dar bom, né, galera? Picarita com fortuna. Eu achei ouro também. E não foi só isso, pessoal. Tem mais uma coisinha boa que é mais Vibranium, né? Eu tenho que ver quanto que o Vibranium vai ajudar lá naquele custo, né? De compra das roupas. Mas a gente vai descobrir isso já já. Ó, a Tchank aqui é boa. A gente vai descobrir isso já já. Galera, beleza. Eu acho que eu vou voltar pra casa agora, galera. Não tem mais muita coisa pra fazer aqui, não. Tipo assim, essa caverna aqui parece ser boa. Parece que tem outra pessoa explorando ela. Não sei quem que é, mas parece que tem mais alguém. Só que eu acho que já deu por aqui, velho. Sinceramente. Deixa eu só ir ali, velho. Tô curioso, tô curioso. Pera aí. Deixa eu ver aqui, galera. Nossa senhora, deu uma bugada. É, não. Aqui já é caminho sem saída. Não tem nada de interessante. Vamos voltar pra casa. Está tudo Jess. Beleza. E vamos descobrir, pessoal. Aqui, ó. Vamos refinar o... O Vibranium e ver quanto que ele dá de... Olha, Vibranium Plate. Legal. Tá, beleza. Eu não vi nenhuma receita aqui que precisa de Vibranium, galera, até agora. Ah, tem isso aqui, né? Ah, Vibranium Dist. Ah, será que... Será que ele não ajuda muito, cara? Nossa, ele dá 32 só, galera. Vale mais a pena botar ferro. Deixa eu ver se eu colocar aqui, ó. Pra um exemplo. Nossa, não dá, galera. Qualquer um aqui é mais caro. 3 mil. Ó, esse aqui é o mais baratinho até agora. O Arsenal. Vamos ver, ó. Mil. Caraca, velho. Será que eu tô achando que eu vou fazer, galera? Eu vou voltar pras minhas casas antigas e entrar nas cavernas lá. A procura de Vibranium, velho. Vibranium não, desculpa. Two Tridium. Esse Vibranium não serve de muita coisa aqui, não. Tipo assim, a gente... Pra craftar outras coisas, sim. Mas pra fazer armadura não vale a pena, não. É. Não tem jeito, galera. A gente vai... Eu vou nas outras cavernas antigas. Em busca disso. Que não valeu tanto assim, não. Mas o Batemão vai ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Como eu disse pra vocês, a gente vai fazer uma sala especial com todas as roupas de super-herói. Que o mod oferece. Vou fazer uma sala bem estilosa. Ela vai ter um aspecto moderno. Por mais que a nossa casa é um pouco mais rústica e medieval. Essa sala não. Ela vai ser tecnológica, beleza? Então é isso, pessoal. Ficou por aqui no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Tamo junto. Até a próxima. Falou, Zipuí. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!